Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre modificações do WhatsApp. Aqueles aplicativos com WhatsApp modificados. Alguns são mods, outros são cópias completas do aplicativo original. Afinal de contas, é seguro usar as modificações do WhatsApp. E o WhatsApp, OG WhatsApp, WhatsApp Plus, transparente ou zap zap. Talvez você já tenha ouvido falar de um desses aplicativos. É certo que eles trazem muitas atualizações, coisinhas que não existem no aplicativo original. Funcionalidades, modificações da interface, cores diferentes. Possibilidades de fazer certas coisas que o WhatsApp sim deveria implementar no aplicativo original. O problema é que também surgem muitas dúvidas a respeito da segurança e da origem desses aplicativos. Que, aliás, é o motivo principal deles não estarem listados na Play Store. Você precisa habilitar as fontes desconhecidas e baixar o app de fontes desconhecidas. De verdade. E o motivo principal é que a loja de aplicativos da Google não aceita nenhum aplicativo que utilize código fonte de outro. Sem sua autorização. Esses apps não são originais e poderiam usar de forma indevida o código fonte do aplicativo original. Mas aí apenas a desenvolvedora do WhatsApp original que deve se preocupar com isso, né? Mas um motivo de real preocupação pra você que é usuário é que ao baixar esses aplicativos de fontes desconhecidas de sites de terceiros, você poderia baixar junto programinhas indesejados como vírus, malwares, códigos maliciosos, além de ter problemas na segurança dos seus dados. Ou seja, no final das contas não tem como saber quão seguros são esses aplicativos. Assim como eu, você sabe que o WhatsApp só tem dois aplicativos oficiais, que é o próprio WhatsApp e o WhatsApp Business. Você também sabe que qualquer aplicativo baixado fora da Play Store já é potencialmente perigoso. Você pode acabar instalando apps maliciosos que podem assumir o controle do seu celular. Fazendo uma pesquisa na internet, eu encontrei em alguns sites de tecnologia informação sobre os principais aplicativos que copiam o WhatsApp. E as informações foram as seguintes. O GB WhatsApp, por exemplo, está hospedado em um site árabe de origem desconhecida. E ele pode acessar a sua lista de amigos sem qualquer garantia de privacidade. O WhatsApp Plus, que usa o mesmo ícone do aplicativo original, sendo azul. Novamente, o aplicativo pode conter códigos maliciosos. E para piorar, o WhatsApp passou a banir há um tempo atrás usuários do aplicativo. E aqui entre nós é justo, não é? Você não gostaria que o seu aplicativo fosse copiado e usado indevidamente. O WhatsApp supostamente teria brechas de segurança que poderiam comprometer não apenas você, mas toda a sua lista de amigos durante as conversas. Já o ZapZap, aplicativo também conhecido pelos brasileiros, diz oferecer uma versão web que ao clicar você é redirecionado, pelo menos nos testes feitos por sites de tecnologia. Você seria redirecionado para um jornal de origem desconhecida nos Estados Unidos. Jefferson, e qual a sua opinião sobre esses aplicativos? Olha, honestamente, alguns deles não são originalmente apps hackeados, e sim modificações do aplicativo original. Ou seja, os conhecidos mods. É inegável que eles trazem inúmeros benefícios em relação ao WhatsApp original. Isso é inegável. Mas também nós temos que reconhecer que os riscos aos quais você se submete são inegáveis. Também. Bastaria uma pequena brecha para você expor todos os seus dados. Fazendo um teste com um desses aplicativos, eu instalei o GB WhatsApp e percebi que durante a instalação, nas permissões, ele pede acesso às suas fotos, à câmera, microfone, até aí tudo bem, não é? Porque é necessário que o aplicativo tenha acesso a essas funções em seu smartphone para funcionar corretamente. O próprio aplicativo original também tem acesso. Sim, até aí tudo bem. O problema que eu encontrei foi na solicitação das permissões adicionais. Permissões que dão possibilidade de controlar a sua conta Google, definir senha, configurações de serviço ou adicionar e remover contas. Em outras palavras, é como se o aplicativo se tornasse administrador do seu celular. Tudo isso sem a sua permissão ou sem você saber o que está acontecendo. Mesmo que você não queira. Instalando um segundo aplicativo dessa lista, me pareceu que durante as permissões, o desenvolvedor do aplicativo solicitou muitas permissões além das necessárias. É como se os desenvolvedores quisessem ter acesso a todo o conteúdo do seu celular. Ou do meu, né? E olha, eles poderiam fazer isso sem nenhum problema. Pensando bem, eu mesmo permiti essas configurações na hora de instalar o aplicativo. Mesmo que não tenha percebido. Ou que você não perceba, não é? Olha, e depois não vale reclamar porque você mesmo autorizou na hora de utilizá-lo a primeira vez. E olha, uma dica de segurança extra. Isso vale para todos os aplicativos instalados via APK. As permissões são setadas na hora da instalação. E provavelmente você pula, né? Você ignora. Conta para mim se você lê todas as permissões ou se você define. Não, esse pode e esse não pode. Eu acho que você não faz isso. Você vai permitindo porque você quer usar o aplicativo. Conta para mim se não é verdade. Mesmo os aplicativos originais têm certos problemas de segurança. Mas olha, aplicativos fora da Play Store, você pode usar? Pode. Por sua conta e risco. Jefferson, vale a pena usar os apps modificados do WhatsApp? Me conta nos comentários. Eu queria ouvir a sua opinião, já que eu não usaria. E olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E se você curtiu, clica no gostei. Essa foi mais uma sugestão de vocês que acompanham o canal. Então se você quiser ver um vídeo, sabe? Aquele vídeo que você quer muito tirar uma dúvida ou conhecer um certo produto, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente não traz esse vídeo para aqui também. Aproveita e compartilha esse vídeo para aqueles seus amigos que usam o WhatsApp modificado. E a gente se vê como sempre no próximo vídeo. Lembra segunda, quarta e sexta, sempre às 20h30. Então se inscreva aqui no canal, ativa as notificações e a gente se vê como sempre no próximo vídeo. Até logo então. Grande abraço. Tchau, tchau.